Senhor nosso Deus, dignai-vos pela vossa misericórdia, afastar do nosso país, o Brasil, terra de Santa Cruz, a vossa cólera, porque é devido às nossas iniquidades, os nossos pecados, os pecados dos nossos governantes e os pecados do povo brasileiro, que estamos vivendo tempos tão difíceis, com tantas provações. Ouvi, pois, Senhor, a nossa prece, prece suplicante. Vós sois um Deus cheio de misericórdia, por isso vos pedimos, fazei irradiar vossa face sobre o nosso Brasil. Ó Deus Todo-Poderoso, ouvi-nos, abri os vossos olhos, para ver o sofrimento desse povo. Em nome da vossa grande misericórdia, que humildemente suplicamos, esse país foi marcado com a Santa Cruz. Quando os portugueses aqui chegaram, não permitais que essa cruz caia, Senhor. que os vossos santos anjos sustentem esta cruz e que o nosso país tenha um grande derramamento do Espírito Santo, para que assim o nosso Brasil seja livre da ganância. Que o nosso Brasil seja livre da corrupção. Que o nosso Brasil seja livre das imoralidades, das drogas. Que o nosso Brasil seja livre das injustiças. Que o nosso Brasil seja livre da corrupção. Que o nosso Brasil seja livre da corrupção. Que o nosso Brasil seja livre da corrupção.